E aí eu falei, gente, que dificuldade, né? Porque tô sem trabalhar, né? Tô devendo o pessoal. Aí eu falei, vou ter que ir, né? Vocês fizeram teste pra estar aqui? Seus cus que vocês fizeram. Eu não fiz, como é que vocês fizeram? O pessoal mentiroso do caralho. É isso que vocês falam, né? Quando o pessoal pergunta, vocês foram pra festa clandestina? Não sabia nem que tava tendo? Onde que tá? Eu ganhei agora o campeonato brasileiro de festa clandestina? Mentira. O pessoal fala muito isso aí, mas é mentira. Eu não gosto de festa. Sou evangélico, já falei isso muitas vezes. Cara, como é que foi a quarentena de vocês? A minha... Foi uma bosta, assim. Porque a minha quarentena foi meio que em etapas. Não sei se foi assim com vocês. A minha foi em etapas. Eu tinha acabado... Olha isso. Tinha acabado... A gente tá na Zona Leste. Então, eu tinha acabado de chegar da Europa. Europa, continente. Você vai de avião mesmo, né? Jardim Europa. Esses lugares que vocês vão, não, pra comprar droga entorpecente. Fui, né? E cheguei, eu falei... Esse ano vai... Vai ser um ano, né? Onde é o ano 2020. É 2020. Ano... Os números dizem tudo. Vai ser um ano bom. Fiz dívida pra caralho. Eu falei... Se tem um ano que eu vou ganhar dinheiro, é 2020. Deus está me achando. Esse ano não, pai. Tomar no cu. Não de Deus, né? Já não chega, né? Nós... Tem que mandar alguém. Nós chega. Mas foi em etapas. Eu cheguei, né? Cheguei. E lá já estava se falando esse negócio. Ó, tá tendo um vírus aí. Covid, não sei o quê. Aí, era no meio do carnaval no Brasil. Eu saí, fui pra lá. Falei, não. O vírus... Esse vírus aí, né? Porra, tá chegando. Tá matando todo mundo. Eu, que todo mundo? Quem? Que eu tô vivão. Carnaval passou. Que eu usei de uma hora. Mentira. Eu fui pra Salvador, viado. Salvador. Você chega em Salvador, fala. Pra onde é que é? Não precisa perguntar. Que você vai indo. Peraí, peraí, peraí. Tô lá com o pessoal lá. Os caras falam. Foda-se, pô. Vamos com a gente. Passei o carnaval inteiro por um jeito que eu não conhecia. Fui encontrar o pessoal no final. Falei, e aí, gente? Como é que foi? Falei, não sei. Conheci uma galera também. Por isso, você volta feliz em Salvador. Você fala, fiz várias amizades. Transimpério. Não tem como deitar também. Tá dormindinho. Acorda. Vamos beber, né? Como é que bebe? Os caras vão passando a bebida pra cá. Você chega, pegou o vírus. Aí, fui pra porra. Falei, show e voou. Aí, o pessoal falando. Ó, tem um vírus aí. Tá chegando. Só que, não sei se vocês pensaram assim igual eu. Quando chega o pessoal, ó, quarentena. Vira o vírus perigosíssimo. Eu nunca passei por isso. Sem vontade de vocês, mas também não sei a última vez que teve também pra alguém já ter vivido. Aí, eu falei, não, isso aí quarentena e quarentena e quarenta dias, suave. Tô até cansadão, né? Trabalhando. É bom que eu tiro uma férias. Cheguei, comprei tudo que tinha de bebida na... O pessoal comprou no papel higiênico. Vocês lembram? Cara, era muito visível que eu tava despreocupado com o vírus. Os carrinhos lotados de papel higiênico, meu, cheio de Heineck. E eu não comprei casa pra não cagar, porque não ia ter papel. Falei, eu vou na porra da Heineck pra cagar legal, pra eu não precisar de tanto papel assim. Não sei que preocupação. O pessoal não comprava comida, mas comprava papel. O pessoal não tá preocupado com o que vai entrar, mas sim com o que vai sair. E eu só tirar gosto em Heineck. Falei, não, eu vou pro caralho, vou pros caralho nessa quarentena. Tirar uma férias, ficar bebendo todo dia em casa. Alimentação, foda-se, alimentação. Bora, aí botei tudo pra gelar e comecei a beber, né? Aí foi passando os dias. Ó, não vai pra rua, né? Não vai pra rua. Falei, vai pra rua pra fazer o quê? Olha o tal de álcool que tem aqui em casa. Liguei pra um amigo meu e falei, você sabe o que é de Lolló? Perguntei. Brincadeira. Aí entregou uns matos lá em casa, que eu tenho horta, né? É, cebolinha, essas porra. Aí tem cheirinho verde. Pra temperar as coisas gostoso. Aí eu falei, não, beleza, tô abastecido aqui em casa. O iFood vai ficar funcionando? Liguei pro iFood. Você vai ficar funcionando, por favor? Falei, então tá suave. Então não preciso de mais nada. Vou ficar aí 40 dias de férias. Aí passou 40, né? Aí o pessoal falando, parece que isso era o quê? Março ali. Pessoal, parece que vai durar até setembro. Aí quem falou que era 40? Cadê esse mano? Não, porque eu acredito. Eu sou um cara, eu sou ingênuo. Eu acredito. Eu falei, vou ter que comprar mais Heineken, só que também, até setembro, eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu gastei muita grana com dinheiro, com cerveja. Alguém quer comprar cerveja? Eu fiquei pensando, porque eu vou ter que comprar comida também agora, né? E papel higiênico. Que não tem mais, o supermercado tá aí. Aí eu fiquei preocupado disso. Só que nesse período eu falei, ah, bicho, vocês também foram nisso? Eu falei, quero nem transar nessa época aí não, desses 40 dias, eu vou ficar no punhetão mesmo? Não, eu quero uma coisa minha comigo mesmo. Minhas férias, era meditação e punhetão. Mas eu tava meditando, ouvindo, agora respire fundo. Ah, que engraçane. Agora pense numa coisa boa, o punhetão. Que eram meus 40 dias ali, eram meus 40 dias, meus 40 dias que eu ia viver. E aí, porra, mas não dá pra você ficar batendo punheta todos os dias, 40... Não, dá, mas só que só isso não dá. Os caras olharam, como é que não dá? Se eu faço isso há 25 anos? Os caras, né? Impressionante como a gente gosta de punheta. A gente nem quer. Vocês já passaram pela situação... Não, nem vou falar. Boa. Não, porque acontece comigo, eu tô vendo, sei lá, aeroporto. Adoro esse programa. Que o pessoal descobre onde é que bota as drogas. Porque eu preciso saber onde é que bota... Onde é que eles olham primeiro, eu preciso saber. Pra poder avisar meus amigos. Aí, eu tô olhando aeroporto, o pessoal tá prendendo os outros. Tô deitado no sofá de cueca, né, que tô na minha casa sozinho. Quando eu vejo, tô com o pau pra fora. Que hora que isso aconteceu? Foi eu mesmo que você vai... Ah, fora. Essa mulher, ele prendeu essa mulher, gente? Eu e que mulher louca, carregando o droga. Carregando o droga. Sacanagem. Aí eu falei, só que aí chegou um momento, eu falei, agora não dá pra ficar só no punhetor, eu preciso transar, né? Só que, porra, o vírus começou. E eu não tinha visto isso com meus pais ainda, meus pais são grupo de risco. Falei, cara, e agora? Transar ou ver meus pais? Transar ou ver meus pais? Mas eu falei, ah, eu vejo meus pais, desde que eu nasci. E outra, eu sei se tá me enrolando bravo aí. Oi, pai! Eita. Mentira, não faz isso. Mas já aconteceu. E aí eu falei, cara, não, vamos transar. Sabe quando eu conversava com umas pessoas, falava, moça, tudo bem? Você tá bem? Você teve algum sintoma? Parecia que eu ia contratar ela pra minha empresa. Eu fazia a entrevista. Você já teve algum sintoma? Não. Ok, cheque. Quantas pessoas você se relacionou nos últimos 14 dias? Mandava lá vir e falava, traz um arroba pra troca, traz seu exame. Qual animal você seria se você mudasse? Aí chegava lá em casa, ovo. Aí, beleza. Aí o tempo foi passando. Só que eu fiquei pensando, cara, eu sou solteiro, tudo bem, tive uma vida, né, foi complicada a quarentena pra mim, sozinho. Não saí por seis meses sem sair de casa. E aí eu falei, imagina, porque assim, tem gente que começou a namorar ali, na entrada da quarentena. A pessoa não conhecia tão bem. O cara falou, vamos namorar? Vamos namorar. Terminado? Terminou. E aí foi passar o fim de semana na casa da gata. E o vírus chegou e falou, não sai. Aí ele, como é que não sai, gente? Eu nem conheço essa mulher direito. Fala, não pode sair. Ele, meu pai, o que eu vou fazer com essa mulher? E o cara casou do nada. Ele não queria casar. E ele está casado agora. Imagina o desespero desse cara. E o pessoal preocupado com os hospitais. É esse cara que tá fudido. É esse cara. O que tu pensa? Não, e também o contrário, né? As pessoas que perceberam. Porque o casamento é uma instituição, né? Antiguíssimo. Que não tem que ter. Eu já falei, sou contra, né? Acho que tem que acabar e não tem que ter mesmo. Só que o que acontece? O pessoal casa, né? Só quando você casa, você casa com uma pessoa, assim, normalmente, né? Você casa com uma pessoa que você trabalha, essa pessoa trabalha. Ou você tem uma atividade, essa pessoa tem uma atividade. Então, vocês acabam se encontrando, talvez, ali no final de semana. Talvez, ali, né? Talvez, ali, se você casou. Agora eu casei! Você se encontra, ela sai do trabalho às 5 e meia. São Paulo, né? Chega em casa lá para as 8. Amanhã, trabalha às 8 também, tem que acordar às 5. Então, olha o período que vocês estão juntos. De 8 da noite até umas 4. Porque também dormem nesse período. Então, vocês se veem duas horas por dia. Então, é legal. Porque vocês nem... E outra, dá pra fingir ser legal por duas horas? Só que aí vem o vírus. E você, no seu teatro de duas horas, virou 8 meses. Todos os dias, você vê o comecinho. Oi, amor. Vamos comprar coisas juntos? Vamos? Bota a máscara, amor. É agora, meu irmão. No primeiro mês, fala. Desgraça, mulher, mano. Não sai dessa porra nesse banheiro. Dia inteiro aí, ó. E a mulher é a mesma coisa. Mas, filha da puta, tá fazendo esse banheiro? Agora, 24 horas por dia, vocês têm... Aí, vocês começam a pensar. Mano, quando foi que eu achei essa porra? Quando foi que eu tive tesão nesse homem? Então, amor de Deus. Maluca, as cuecas tudo rasgadas. Bora comprar cueca. Não, vírus. Porra que vírus, ô viado? Não tem essas paradas, caralho. Aí, aconteceu um negócio comigo. Foi uma menina lá em casa, né? Aí, tem a Elisara. E aí, ela me ligou. Tipo, no final de semana, ela me ligou na texta e falou, olha só, quero te falar um negócio. Faz esse exame, porque eu peguei. Eu falei, pegou o quê? Ela falou, Covid. Ai, meu Deus. Eu falei, mas você fez o exame depois que você saiu daqui? Ela falou assim, eu falei, quais exames mais você fez? Ela falou, só esse. Eu falei, faz mais. E os shows de você faziam mais. Quando passar a tosse, eu fazia mais. Ai, cara, a vida é uma merda, né? Aí, eu fui fazer show. Agora, fiz dois shows em drive-in. Aí, o pessoal, aqui é uma coisa legal. Tá todo mundo sentado. Tá todo mundo legal, né? Não dá pra você saber muito bem. E também não interessa muito, mas como é o social da pessoa, a classe social. Mas, no drive-in, é muito engraçado. Eu fui fazer um show no drive-in em Alphaville. Tinha uma Ferrari, eu juro, uma Ferrari e um Peugeot 206 do lado da Ferrari. Primeiro que eu não sabia nem que um Peugeot 206 entrava em Alphaville. Quando eu subi no palco, eu falei, quem é esse Peugeot? Quase, amor, você é louco? O cara da Ferrari fechando, botando a capota. E aí, eu descobri uma coisa que a gente tem muito mais medo. Você quer ameaçar alguém, esquece esse lance de ameaçar de morte. Fala, vou te matar. A pessoa não tá ligando muito. Agora, fala pra pessoa assim, você nunca mais vai transar, ela vai se coçar. Eu vou te falar por que eu percebi isso. Quarentena. A quarentena aconteceu e aí começaram a vir as informações, né? Ao longo da quarentena, ó, grupo de risco. Existem os grupos de risco, que eram, tinham alguns, tem alguns ainda. Tipo que eram idosos, né? Pessoas com diabetes, sei lá, grávidas, pessoas acima do peso e tudo mais. E você percebeu que essas pessoas, esses grupos de pessoas, eles tinham mais possibilidade do vírus causar mais dano. Talvez até a morte. Todo mundo engordou na quarentena. Os caras falavam, se você engordar, você vai morrer. Os caras, foda-se, irmão. Quarentena, ninguém pode vir aqui em casa. Não vou transar. Pala no cu do vírus. E aí, porra. E aí, Recife? Porra, saudável que eu tava nesse lugar. Fazia porra nenhuma, né? Chegasse, vocês só chegassem. Quase que eu não chegasse. Eu vou contar. Aliás, eu tô puto com vocês. Aconteceu um negócio. Quase morri hoje. Quem viu no meu Instagram aí? Tô tremendo aqui até agora. A voar nesses porra desses aviões aí, ó. Fica arrumando jeito mais seguro pra gente. O quê? Vim na boa vontade aí, Bruno. Vamos fazer show lá em Recife. Eu falei, vou fazer esse. Aí, vim. Eu já tô no clima de vocês, já. Eu vou fazer esse. Tomei macaxeira, tomei cuscuz, tomei cuscuz. Cuscuz, eu quero cuscuz. Para de filmar eu, filma da puta, também. Bora. Tá com o flash ainda, ligado? Vai, mano. Ligado. Se alguém tiver que morrer, vai ser você, hein? Aí, entrei no caralho do avião, contra vontade já. Três horas de voo. Falei, e aí, ó. Longe também. Não dá pra trazer Recife mais pertinho? Calor. Em São Paulo, tava fazendo 33 reais. Falei, olha lá, vai tá queimando o couro. Falei, pelo amor de Deus, vai ser um dia difícil pra mim. Entrei no avião, me aconcheguei. Meio que nós já tô no corona, já, né? Aí, sentou um povo do meu lado aqui, já, no casal. Eu falei, olha, não pega o corona no avião, não? Porque lá fora, beleza. Lá fora é o médio listante. Dentro do avião, se foda. Aí, nós tôm lá esperando. Eu nem tinha visto ainda, que tava atrasado. Aí, o comandante, vem falar, ele quer falar também. Aí, ele vem e fala, Muito boa tarde. O que ele fala é o comandante? Não, quem vai ser, cara? Quem se identifica. O que ele fala é a mãe do passageiro da cadeira, gente. Eu já falei esse outro vídeo, o cara deve fumar, o quê? Então, um pigarro, né? O que ele tá falando é o comandante? Eu queria explicar aqui o motivo do nosso atraso. Aí, eu já pensei, deu coisa merda. Sabe por quê? Não tinha nem 10 minutos de atraso. No Brasil, isso nem atraso é. Tá se explicando muito. Eu falei, não, não mostra. Você já tá se acusando. É igual criança. Criança que faz isso, né? Criança que faz uma merda. Já vem. Talvez a mãe nem a vê. Mas já fala, mãe, caguei no seu sapato novo. Aí, foi sem querer. Sem querer, caralho. Foi fudir o sapato com o vaso. Filha da puta. Já vem se explicando. Ele falou, é... No momento que fomos iniciar nossa partida, percebemos que uma peça do motor não tá funcionando. Eu falei, não, 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 não. Nisso, eu olhei pra quê? Pra comissária de morro. Porque se ela desesperar, deu merda mesmo. Ela tava em pé, parecia que alguém ia bater uma foto. Ela tava assim, ó. Ela tava na barreira, ela tava na barreira. Ela tava pertinho de mim. Quando ele falou, A barreira do motor não está funcionando. Feio assim, ó. Aí eu falei, morrendo, morrendo certo. Morrendo certo! Já avisei, Bruno, não vai ter show. Hoje, não tem show. Mas isso eu pensei pra não alarmar ninguém. Porque na última vez que deu merda no voo, eu que falei, aí alarmei todo mundo. Aí eu falei, nossa, e ele era aquele avião de hélice, não tem? Aí eu imaginei, o que que aconteceu? O maluco foi lá, tava perdido, né? Que é aquele hélice, vai, tá, 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 tá. Não têm? É esse avião aí, não tô vindo? É o dinheiro que eu paranou, o maluco tem pra me trazer. Presta atenção, aí... aí eu achei que foi, tá, 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 tun, tá, o negócio não funcionou, e olhou pro comandante e falou, ó, tá, uma peça quebrou aqui. Aí eu lembrei de uma história, eu lembrei, Cidents, eu lembrei de uma história quando eu era criança, olha o que que as crianças fazem. Quando eu era criança, eu não sei que satanás deu na minha cabeça Eu morava perto da praia Eu tinha uns 10 anos, eu falei, mãe, vou pra praia Ela falou, pode ir, aí eu fui pra praia Lá não tem que parar, lá não nem morre, tá de boa Lá é uma praia civilizada Onde as pessoas podem entrar Até isso de vocês, o povo morre Entrou na água, morre Olha que lugar, aí Eu entrei na água sozinho, fui tomar um banho Entrei na água, não sei o que deu na minha cabeça Eu falei, ah, tive uma grande ideia Ranquei a sunga, comecei a rodar aqui Sozinho Aí o que que aconteceu? Deus puxou a sunga E a sunga sumiu, aí eu falei, agora eu tô sem sunga Aí eu, Deus do céu Fiquei 3 horas esperando alguém que eu conhecesse Aparecer na praia, que eu não ia sair com o pau pra fora 10 anos, meu pau já era desse tamanho Fiquei 3 horas na água Fiquei tão enrugado, o corpo tão enrugado Parecia que meu corpo era liso, de tanque enrugou Aí eu lembrei dessa história Falei, foi girar, deu merda Eu já vivi uma situação dessa Eu já sei o que que esse cara do motor Tá pensando já Aí nisso tudo Tinha um casal do meu lado Quando a mulher falou O cara falou, é uma peça do motor Mas tá funcionando A mulher falou, viu, avisei Porque o casal, ele discute baixo Ela fala, eu não te avisei? Aí o cara falou, eu não avisei nada Ela falou, avisei sim, avisei Aí ele falou, não avisei porra nenhuma Aí eu falei, avisei o que? Eu falei, não, eu preciso saber Porque essa mulher sabe Essa mulher tá com alguma informação Aí ela falou, nada não Eu falei, nada não Eu falei, nada não aqui, senhor Mas tô perto de morrer Eu falei, ainda bem que nós estamos no sono ainda Porque já pensou se descobre essa porra no céu Aí ela, não, não Aí o cara, aí beleza Eu tava aqui Aí ela já começou a chorar Eu falei, não, moço, chora não Ela chorando Ela falou, meu Deus Qual será o santo que reza Pra não cair avião? Eu falei, santo do morro O cara inventou Ele que inventou E eu sou o Anny Aí aquilo aconteceu Aí o cara, calma, meu Vai ficar tudo bem Ela falou, não vai ficar não Eu falei, dá pra pensar um pouquinho positivo? Já era um DR em três Eu falei, gente, a gente precisa conversar Toda vez essa briga nas três E eu dava pra ver que ela tava com o dente assim E todo mundo de máscara Não dá pra saber que eu tô com o dente assim Aí do nada, do nada Do nada A comissária de bota tava na barreira Começou a falar Aquelas instruções A pessoa pensou Cara, eu nunca vi Eu nunca vi uma comoção tão grande Pra prestar atenção naquelas instruções Peluca, ninguém presta atenção Mas dessa vez o pessoal tava aqui, ó Qualquer pressurização As máscaras caizão sobre a cabeça O cara, moça, por favor, tem uma dúvida Os caras estavam perguntando Outra dúvida aqui Caso esteja em três pessoas Como é que a gente sabe Os caras estavam anotando Moça, só um minuto Volta um minuto que você falou aí Não consegui entender a parte interior aí Começando, atrás de mim O cara acendeu um cigarro Falei, o que é isso? Tô nervoso, irmão Não sei o que fazer Naquilo o avião ainda tava no chão Aí a mulher falou assim Então, agora são as suas Qualquer dúvida Procurar O cartão de informações No bolsão à sua frente Parecia que o padre Leu e o Rogério Aí eu não peguei Eu falei, irmão, já tá todo mundo lendo Eu tô na galera aí Não, quando é que se der merda Eu não tô nem aí com essa porra Desde já E eu me mantendo tranquilo aqui Postando no Instagram Gente, se eu não aparecer em cinco horas Pode avisar aí pra alguém Que deu errado Aí daqui a pouco Vem o porra do comandante de novo Que quando eu abro o microfone Ele faz o molho E ele fala altíssimo nessa hora Porque se ele tá trocando Ele fala Agrafão do coração? Ele não fala muito alto Mas calma Já tá todo mundo nervoso Nessa hora todo mundo nervoso Agrafão do coração? Preparar pra voo Eu falei, nossa senhora, pera! Eu não li meu cartão! Eu não tinha lido aí E a desculpa do marido pra mulher Calma, amor Já li as instruções Eu falei, calma a boca Sai, vou pegar ela Aí nisso começou, né? Aí o avião começou a dar ré Aí eu peguei na mão da mulher do cara Falei, calma Vai que só ele morre Vai que só ele morre! Deu ré Aí começou Começou a aumentar a velocidade Eu falei, não, vai dar certo Vai dar certo Isso aqui, mano Vai que é preciso de motor também? Avião? Pássaro não tem? Do que é que avião tem que ter? Essa necessidade toda também Decolou Aí tava voando Só que o voo demora três horas pra cá E eu fiquei três horas alerta O casal do meu lado dormiu Eu falei, psss, pera, acessão Não tô aí, caralho Bora, moça, acorda E aí, o que tem que fazer se dormir? Lê aqui no cartão Não posso ler, eu tô prestando atenção aqui, mano O piloto aqui Toda lá me chamava aquele negócio da comissão E aí, o que que foi? Eu falei, tá de olho no piloto lá? Ele falou, tô de olho Eu falei, pois bem que fique Tô de olho no Recife lá, não posso morrer O avião voando daqui a pouco Ele falou, psss, 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 psss Ousou, beleza Ousou Falei, todo mundo aí, gente? Beleza? Alguém? Alguém? Alguém problema? Eu já tava ajudando Falei, pessoal, alguém? Seguiu ainda, deu certo, né? Graças a mim Aí a gente tava saindo do voo Saindo do voo Só questão de curiosidade aqui Qual peça que tinha dado merda aí? O que que vocês fizeram pra consertar? Rapaz, nós não descobriu não Nós demos contato de novo Ligou, nós vieram Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis Se você está em busca de uma maneira eficaz De aumentar a visibilidade do seu produto E alcançar um público engajado e diversificado Então você veio ao lugar certo Aqui no nosso canal Oferecemos uma oportunidade única Para destacar o seu produto E alcançar milhares de potenciais clientes Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada E interessada em descobrir novidades E produtos inovadores Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo O que significa que sua marca Terá um alcance global inigualável E, é claro, comprometemo-nos A fornecer conteúdo de alta qualidade Garantindo que sua marca seja apresentada De maneira profissional e impactante Ao divulgar conosco Você terá a oportunidade de ter seu produto destacado Em vídeos dedicados ou mencionados Em nossas transmissões ao vivo Alcançando milhares de visualizações qualificadas Além disso, nossa comunidade Interage ativamente nos comentários Proporcionando feedback valioso Se inscrevam no canal